Olá, seja bem-vindo ao Informativo. Você sabia que o tubarão é o único peixe que pode piscar os dois olhos? Não? Então saiba mais sobre ele. Solta a vinheta. Os tubarões são animais vertebrados e vivem em ambientes aquáticos, ou seja, em lagos, rios ou mares. Tendo seu corpo coberto de escamas e caudas que permitem que eles nadem com muita facilidade. As espécies mais conhecidas são o tubarão branco, o tubarão tigre, o tubarão azul e o tubarão martelo, que são considerados os maiores predadores e estão no topo da cadeia alimentar marina. No entanto, sua sobrevivência está sob séria ameaça, por causa dos humanos que os caçam não só pela sua carne especial, mas pela utilidade das suas barbatanas e do óleo extraído deles. O tubarão é um animal antenado, não dorme nunca. Os pesquisadores americanos afirmaram que os tubarões não dormem, eles apenas nadam em um ritmo menos acelerado, para que seus batimentos cardíacos continuem. Mesmo que dormissem, os tubarões não poderiam fechar os olhos, pois não possuem pálpebras. O que acontece em uma mordida de tubarão? O animal mais temido e respeitado nos oceanos é o tubarão. Ele possui mais de 300 dentes bem afiados. Quando mordem suas presas, eles mexem freneticamente a cabeça de um lado para o outro, tornando a mordida mais dolorosa e letal. Em cada mordida, pode engolir em segundos até 14 quilos de carne. Os dentes desta fera do mar são triangulares e serrilhados. Além da fileira principal, ele tem mais duas ou três por trás. Do que se alimenta? A maioria das espécies de tubarão é carnívora e se alimenta de arraias, crustáceos, lulas, ovos, tartarugas e até mesmo de outros tubarões, praticando canibalismo entre si. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe o seu comentário e as suas sugestões para os nossos próximos vídeos. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação. E o seu like. Abraço a todos.